Fala galera, hoje é onde nós estamos aqui galera, hoje eu estou aqui com o meu amigo Zé Antônio, Zé Antônio está segurando a câmera do celular ali ó, hoje nós viemos aqui fazer uma filmagem aqui hoje no São Joaquim, São Joaquim aqui é município de Polônia, com 6 quilômetros, 4 a 6 quilômetros né Zé Antônio, é isso aí, aí nós viemos aqui, Gato, gostar para vocês aí mais um pedacinho da nossa terra aqui ó, terra de Minas Gerais, aqui no interior, aquele interior bem escondido né Zé Antônio, é, gostoso é isso aí galera, um lugarzinho show, gostar para fazer o rio São Joaquim, concorda com o rio São Joaquim, que fiz água lá no rio Continada, próximo, lá dentro da cidade Colônia, aí nós vamos mostrar para vocês galera, aí também vamos fazer uma filmagem aí também, o rio aí, mostrar o rio, o desaguamento do rio, e também um forte abraço da amiga aí que está pedindo vídeo para fazer um vídeo galera, nós vamos fazer, vai demorar uns dias, mas nós vamos fazer um vídeo também né galera, e aí meu amigo Zé Antônio está aqui hoje, fizemos esse parceiro, maravilhoso, bom demais, bom, e é isso aí galera, todos vocês, um forte abraço que nos acerta, sempre nos acompanhando, desde já, e é isso aí, vamos pro vídeo né Zé Antônio, vambora, fala meus amigos, aqui mais um vídeo aqui ó, hoje ó, nós viemos dessa estrada aqui ó, passamos próximo aqui, essa fazenda aqui ó, tem um bezerrinho na beira da estrada ali ó, e aqui ó, tem um cavalinho ali também ó lá, um cavalinho passando, e nós vamos pegar essa estrada aqui à direita, nós vamos deixar essa estrada indo para São Pedro, e vamos pegar aqui a estrada sentido a São Joaquim, aqui essa estrada aqui ó, passando aqui ó, eu já vim lá daqui é grupo, aqui tá o meu amigo Zé Antônio também, fazendo essa caminhada, aí nós fiz esse vídeo vindo de lá e passamos aqui ó, saímos lá na entrada da cidade, e hoje nós vamos entrar aqui em São Joaquim aqui ó, hoje para quem não conhece, hoje vai ficar conhecendo São Joaquim, ali ó, olha os cavalinho ao lado ali, olha lá um que tem uma, aonde que deu uma tromba d'água aí uns dias atrás aí ó, olha lá como é que ficou, o lugar lá ó, a água passou regaçando, naquele lugar ali ó, agora, nós vamos entrar aqui nessa estrada ó, essa aqui vai para São Pedro, segue para Rio Vermelho também, aí tem uma placa ali, mas não é nada escrito nela, nós vamos entrar aqui e ver que nós vamos ver por aqui afora né, como tem essa paisagem para lá ó, os cavalinho lá, pastando, lá no fundo, vai de um pé de mangueira, que nós entrando nessa estrada aqui já tem, pode vir umas casas logo a frente, olha o céu quanto é bonito, e aqui, Zé Antônio lá vai aqui né Zé Antônio, depois tá um bonezinho né, sol quente, sol hoje aqui tá aproveitando mesmo, olha para trás a visão ó, pé de canela aí ó, aí ó, a estrada aqui cascalhada aqui, nós vamos descer aqui e vamos ver onde nós vamos, no fim dessa grota aí, mostrar, mostrar para vocês galera, conhecer aqui o São Joaquim, ventando bastante também, olha os cavalinho lá ó, o cavalinho tá lá ó, olha que maravilha ó, olha lá de boa lá, e é isso aí né galera, nós vamos seguir a estrada aqui, olha o tempo hoje aqui, ventando, chover, já tá marcando, querendo chover também, ali, já pode ver um morador ali, as casinhas né Zé Antônio, as casinhas do jeito lá ó, olha o brejão aqui também, já aqui é a primeira vez que nós viemos, não conheço nada aqui, nós vamos conhecer hoje né, olha os pés de goiaba ó, olha como é que tá carregadinho aí ó, olha lá, os outros ali também, aí ó, goiaba à beira da estrada, Zé Antônio tomou um tupicão, chinelo dele ó, tupicão né Zé Antônio, aí ó, a moita de bambu ó, olha que visão, olha lá a casa lá, tem uns cachorros, eu dei o alarme lá na frente ó, só abri um pouco mais a câmera aqui ó, aí ó, paisagem aqui como é que tá em volta, Zé Antônio tá aí de novo, olha lá para trás onde viemos, aí o pé de goiaba, choveu bastante aqui esses dias, e aqui nós pegando as estradas aqui ó, isso aqui é um interiorzão de Minas, lá naquele interior bem escondido mesmo, que é zona rural, aí ó, pode ver o brejinho, tem uma casinha logo à frente ali ó, com a azul, aí a goiabinha, pastagem aqui tá meio verde, tem uma fera ali seu mestre, olha a fera tá lá latindo né, tem uma casinha ao lado ali, chega ali ó, aí, aí que tá né Zé Antônio, tem uns moradores aqui ó, aí que bacana, lugarzinho gostoso aí ó, olha lá para trás, tem um rio aqui, esse rio aqui é o rio São Joaquim, aí ó, tem um rio São Joaquim aqui ó, deságua, dentro da cidade, lá no rio Montinada, aí ó, e passando aí ó, tem uns moradores aqui ó, aí lugarzinho gostoso aí ó, que bacana né, aí o rio passando, olha os pés de eucalipto aí, abre um pouco a câmera aqui, focar melhor, olha que maravilha ó, rio São Joaquim, lugar Xelocóque São Joaquim, ali tem uma fera ali ó, olha lá, olha como é que ele tá ó, aí ó, a fera brava né Zé Antônio, aí ó, a visão maravilhosa do lugar, olha para trás ó, olha o céu como é que tá, o céu azul com as nuvens, tá bonito o tempo né, aí tem umas casas ao fundo aí ó, lugar gostoso, lugarzinho show, e nós vamos subir aqui ó, ver que nós vamos encontrar para frente, aí ó, bacana o lugar, aí ó, olha o céu como é que tá para cima, aí que maravilha ó, aqui é o córrego São Joaquim, ali já pode ver um, ao fundo ali uma cabritinha ali ó, olha lá de boa, e nós aqui vamos subir o morro aqui, que bastante eucalipto aí ó, ao lado de cima, lá de baixo tem pouco, mais mesmo os moradores, aí ó, olha aí galera, isso aí né Zé Antônio, aí o tempo agora esfriou um pouquinho e nós vamos seguir aqui né, mas já tem aqui a visão dos eucalipto aqui ó, que maravilha ó, olha lá, aqui que é o eucalipto, olha o céu também, a visão para lá ó, das montanhas, ao lado ali é a cidade ali de Coluna, as montanhas do lugar, paisagem ainda pode, ainda para trás ainda vem as casas ainda, a estrada que nós viemos, tem uma represinha ali, e aqui nós seguindo a estrada aqui ó, mais para trás aí ó, aí Zé Antônio, olha como é que está o céu hoje, está bonito né, hoje está belo, não está? Está bom demais, mas pai, aí que está né, aí, então não choveu né, então é caminhar né, e vamos ver onde nós vamos aqui dar né, ainda nós aqui andando aqui nessas estradas de Minas Gerais, vamos dar para frente, aí nós já estamos bem aqui em cima aqui galera ó, olha os eucalipto, olha, olha que está bonito, eucalipto né gente, agora o Zé Antônio, bonita é as mulheres que acham né, Zé Antônio, o Zé Antônio é mais pesado aí gente boa demais, vizinho lá de casa, olha lá ó, as montanhas, que maravilha, nós caminhamos né Zé Antônio, vamos chegar lá no finalzinho da serra lá, que é o Corco São Joaquim passa ali ó, logo ao fundo ali ó, ao Rio São Joaquim, deságua lá no Rio Matinada lá, pertinho da casa material, casa nova, construção coluna, deságua lá pertinho, lá próximo lá, e nós aqui vamos seguir, ali já tem ali logo uma curvinha ali, pedaço de bombozeiro, a mata para lá, e aqui vem até bastante, olha os eucalipto lá de cá, tem bastante eucalipto, e nós vamos seguir aqui, e nós já curvando bem aqui ó, já dá para ver se está um carro logo ali ó lá, o carro lá, já dá para ver uma casa aqui ao fundo, abriu pouca a câmara, olha o céu mais está bonito, aí ó, pezinho de manga, aí ó, e aqui nós caminhando aqui nesse interiorzão de Minas, lugarzinho bem escondido, aí o pé de Urucum, aí tem uma entrada aqui ó, sítio de Gine, né, o nome aqui não estou conseguindo ler o nome, aí a casinha top aí ó, lugarzinho, aí para cá já tem logo assim ó, os eucalipto, um carro ali, aí lugar bacana aí ó, a visão para trás aí como é que fica ó, lugarzinho show aí ó, bem bacana o lugar, e nosso interior das Minas Gerais, aqui em coluna Minas Gerais, olha lá a serra como é que está lá para cima, as montanhas, a casinha ao fundo aí, pézinho de manga, a entrada, tem uma entrada que segue ali, tem um carro parado aqui, aí, pézinho de coco aí da Bahia, show né, paisagem maravilhosa aí ó, aí cercadinho ó, que logo aqui à frente aqui tem uma casinha também, aí ó, que bacana, show aí ó, que entrada perfeita, tudo bem cuidado aí ó, aí que maravilha ó, construindo aí uma casa nova aí ó, aí ó, que maravilha, espetáculo, que visão ó, lá para frente ó, abrindo um pouco a câmera aqui ó, pega o ângulo aqui ó, aí ó, o ângulo do lugar, maravilha, maravilha né, aí ó, show lugar né, e tem poucos moradores aqui, as casinhas satiadas, mas aqui é no Corpo de São Jaquim, mostrar um pouco também da nossa cidade né, do nosso município aqui né, Antônio, aí um pé de Murici aqui ó, a árvore ó, aí ó, abri um pouco a câmera aqui, se eu ver, aí coube melhor, se chama Murici, e aqui, nós já descendo um pouco, aí, show lugarzinho, com talzinho, aí para frente, aí tem uma casinha lá em cima ali, aqui outra chegadinha, show aqui ó, que maravilha, aí ó, tem uma represinha ao fundo ali ó, olha lá, bacana né, aí um cercadinho, aí tem mais umas casas logo a frente também, que possamos ver, e aqui nós andando aqui, aqui mais, na frente aqui ó, Olha lá, tem aqui lá, o refresinho, olha lá ó, hum, que bacana né, pé de engar, olha lá, pézinho de engar né, Zé, Zé, tem aí, vou tá aí com o engar né, Zé, só no teu engar né, Zé, porque é gostoso, é, né, é, ó, a visão para trás, a visão, e aqui nós andando, nós andando aqui, ó, a visão lá para trás, como é que tá, ó, e aqui tá, nós seguindo aqui, ó, agora o sol acalmou, e nós seguindo, mais uma casa ali à frente, né, a estrada e o sol bem quente, nós aqui fazendo vídeo aqui, ó, e vamos seguir. Nós passando aqui próximo à roça, ó lá, ali também a água ali que fez ali, ó, 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 ó lá, ó, quando choveu, ó, aquela tromba d'água que deu, passou lá dentro da cidade, na coluna, e lá de cima, nós estamos na cabeceira do São Joaquim, ó o milho, a paisagem lá para cima, ó o milhinho aí, não dá nada de comer, ó, é, aí, ó, perigoia, abastou a casa ali, ó, a paisagem como é que tá, aqui tudo verde, porque choveu bastante, lá para trás, ó, ainda dá para ver, a casa lá para trás, ó, aí, com a casa lá ainda, agora o sol voltou a esquentar de novo, e nós aqui, ó, caminhando aqui, ó, um lote aqui, deve ser um lote, né, Zatão, aí, ó, um lote para vender, né, tem bastante lote no lugarzinho, lugarzinho aqui muito bom, aí, ó, é, a plantação de milho aí, ó, bacana, a casa logo à frente aqui, ó, já pode avisar lá, tem uma outra lá na frente, e nós aqui pegando a estrada, ventando muito aí, ó, pezinho de mamão, show, sol bem quente, ficou com a visão para o panorama, aí tem uma entrada aqui, ó, não sei para onde vai também, uma represinha lá na frente, aí, que bacana, casinha, ó, um pé de árvore aqui, ó, aqui nós descendo, a galinha ali, bacana, lugar, ó, aí, galinha com os pintinhos aqui, ó, aí, passando aqui na roça, olha lá, o cocazinho, olha o cachorrinho, o cachorrinho está bravo, olha aí, Zatão, aí que lugar show, ó, bacana, né, olha lá, o passando, olha lá, a montanha logo à frente, aí tem um carro, tem um carro ali à frente ali, a represa aqui, ó, o rapaz aí, prantum, aí, bacana, canavial, é cana, aí, o tempo choveu muito, ó, mas a estrada aqui está boa, ainda está meio, muito buraco, vem cá de chuva, né, choveu bastante, aqui, ó, logo ali tem mais um pocinho ali, agora aqui tem uma represinha aqui, ó, aí, ó, represa, só abrir um pouco a câmera aqui, tem uma visão melhor do espaço, ó, que legal, tem um carro ali, tem uma casa ao fundo aqui, a visão, para trás também, show lugar, né, muito bacana, céu bem bonito, olha o pezinho de árvore, ó, maravilha, ainda a visão continua, e nós seguindo, subindo mais aqui, galera, ó, olha o Eli Braga aí, o Eli é o produtor de eventos, né, Eli, isso aí, ali é, barra pesada, nós aqui seguindo aqui, galera, casinha top aqui, casinha bonita, é um lugar gostoso aqui de morar, a paisagem do lugar, ó, a visão panorâmica, é isso aí, nós aqui seguindo a estrada aqui, falou Eli, agora aqui também tem uma represa bonita aqui, isso aqui é do rapaz lá da cidade, aí é proibido caçar e pescar, a beira da estrada aqui, vai ter uma visão boa aqui, vou chegar próximo aqui também, aí passando aqui na estrada aqui, pulei essa porra, tem bem no cantinho, guardindo a propriedade do rapaz aqui, mas é tudo conhecido mesmo, a visão daqui, ó, que visão maravilhosa, só um joaquinho, olha pra frente lá, o Antônio já tá aqui de novo, a represa, a represa do homem, que tamanho de trem, bonita, né, olha lá pra cima, o céu, como é que tá, olha o tamanho dessa represa, chapéu de couro aqui, olha lá Zé Antônio, isso aqui, tem até uns peixes arretados aqui, uns peixes engostos, olha o céu, olha lá o marreco, cadê, olha o patinho lá, olha de vera rapaz, vou aproximar lá, pra ver se deixa, se eu passar aqui, aí vamos pegar a estrada ali, finalizar o vidro lá em cima, vamos chegar perto daquele marrequinho ali, é um pato, não é não, é um pato, parece que é um pato de vera, deixa eu ver se dá pra dar um zoom nele, na árvore aqui, não dá pra ver não, tá longe, aproximar lá, deixa eu ver, chegar mais perto lá, deixa eu dar um pause aqui, olha lá, ela voou, olha lá voando, ela pousou lá dentro da água, nadou, foi embora lá, a paisagem desse lugar, que maravilha, tá começando ali, né Zé Antônio, pega ali, olha você ver, olha que monstro de represa, olha, olha o tamanho que eles tem, anda, olha, olha o tamanho dessa represa, e eu deixei a estrada lá, vou pegar o, daqui a pouco eu vou pegar o vídeo lá de novo da estrada, aí chapéu de couro aí, vontade, olha lá, lá em cima, olha, grande, olha os bichinhos cantando lá na frente, tem um ninho ali, é isso aí, olha, com a visão panorâmica, melhor, com a câmera aberta, olha, olha o tamanho, olha que show demais, olha, vai tomar um banho, Zé Antônio, tem que dar para andar até de jet ski aí dentro, nós vamos seguir, pegar a estrada então, aí, nós acabamos de sair dali, quando nós estávamos aí na represa, nosso amigo Eli está ali ainda, Eli Braga, mexe com eventos, aqui, tem um ladrão aqui, aí, ladrão da represa, olha o monstro de trem, nós vamos pegar o caminho aqui em volta dela, aí, a represa aí, tem, tem, olha, e aqui nós estamos seguindo aqui, que maravilha, aqui vamos pegar a estrada, uai, ainda vai ficar bonito, olha lá, a visão dela, Zé Antônio está querendo tomar um banho dentro, vai tentar doido, para entrar no trem desse não, você morre afogado, imagina Zé Antônio, olha o tamanho, que trem show rapaz, pé de goiaba aí, é, e nós aqui andando aqui na estrada, quase chegando ali no finalzinho ali galera, vamos andando, vamos seguir, que nós andando na estrada aqui, ainda passando para a próxima represa, aí ao fundo aí, olha o tanto que nós andando para baixo, sumimos lá já, nossa, a represa, que maravilha, nós passando aqui, a beira da estrada, o lado dela, Zé Antônio, dá um pulinho, aí ó, a represa aí ó, olha lá um que tem um pato na dela lá, deixa eu ver se dá para dar um zoom mesmo, até é difícil, está longe, olha aí, vai, vai, perdido no meio das matas, ah, não acho mais, é verdade, ele vazou fora, tem um pulinho, bem, grande né, e aqui nós vamos seguindo, vamos ver o que vai dar, aí, aqui agora, olha o que nós viemos, nós viemos lá da estrada principal, lá que pega a estrada de São Pedro, já tem um vidro lá também, se quiser acompanhar, para ver, saber onde entra certinho, é só seguir lá, aí aqui ó, tem uma chegadinha aqui também, aí uns pés de coco, tem um carro parado aqui, tem um tanque, aqui a cabeceira do tanque aí ó, aqui ó, agora que nós chegamos na cabeceira do tanque, tem uma moita bambula, olha lá, o sol aqui agora esquentou, mas esquentou bonito, aí, a represa aqui ó, aí ó, olha lá para baixo, ali tem uns gansos ali ó, gansos não é, é, qual é o chão que é, garfinha né, ali ó, aliás ali ó, a garra está bem longe, ali de boa ali, refrescando o calor, aqui, olha o pé de coco aqui ó, se eu chegar para trás aqui, que visão bonita, aí ó, que paisagem maravilhosa aí ó, aí que show ó, eu vou passar aqui, porque aqui tem um arame aberto aqui ó, eu vou entrar na propriedade do ônibus, é conhecido, mas eu vou entrar aqui um pouquinho, só mostrar, aqui ó, aí que parece que foi um, teve uma tromba d'água para ir afora aí ó, estourou, só o aramei muito, olha que lugar bonito ó, aí ó, a represa, maravilha, olha lá para baixo, chegar um pouco aqui ó, o abamuseiro, depois eu vou falar com o rapaz, que eu entrei na propriedade dele, aí ó, olha o monstro de trem, que trem bonito, aí ó, olha lá para frente ó, que monstro de represa, gigantesca essa viu, aqui sim viu, muito bonito, aí ó, aí tem o rio aqui ó, e é bom que conserva né, o lugar conserva, fica tudo úmido, pezinho de manga aqui, pega a estrada ali novamente, aí galera, acabei de sair daqui ó, aí ó, a paisagem do coquinho, a estrada aí ó, aqui é o São Joaquim, aqui é o rio, que deságua lá na rua, Rio Vermelho, e é isso aí, um abraço aos amigos daqui de São Joaquim, aí ó, olha o lugarzinho show aí ó, isso aqui é de um amigo aí, conhecido nosso aí ó, só não vai falar o nome, porque é chato falar o nome da pessoa, sem autorização né, mas, sei que não importa não, mas, é ruim né Zato? É ruim. E ó, é só mostrar mesmo, e nós aqui, aí ó, que maravilha, olha o porquinho aí ó, aqui quem conhece o lugar sabe né galera, olha os pés de manga, show bacana né, aí tem um, olha lá o tank tá lá, pra trás, e nós aqui, seguindo até ali pra ver, aonde que vai né, finalizar ali mesmo, vamos seguir então, a chave de ouro, é isso aí né Zato? Aí ó, tá boa, pra quem não conhece aí ó, tá passando próximo aqui aí ó, porque tá boa, tá boa do, do brejo, conhecido aí ó, aí ó, ó o pé de manga, é, tá boa, mas é Antônio falou que tem tempo, que não vê isso aí, a mata ali ao lado ó, abrindo um pouco a câmera aqui ó, ver melhor a mata, e ver também a imagem aqui ó, fica mais aberta, ver melhor ó, nós aqui seguindo aqui ó, passando de um capim, aqui um ninho de João Graveteiro ó, aí o João Graveto, aqui o meu amigo Sidney, lá de São Paulo ó, pediu fazer um vídeo desse, João Graveteiro mas, como esse aqui tá alto, mas é isso aí, nós vamos, uma hora que eu achar um ninho de João Graveteiro, bem baixinho, e eu vou fazer pra ele esse vídeo, o João Graveteiro, trabalhando, a hora que eu achar, eu vou fazer pra ele, pegar bem de pertinho, e aqui, capinheira bonita, aí ó, o mais bacana, ali a última casa, pelo jeito que eu tô ouvindo a câmera, aí ó, que nós tô passando diante, no pé de jatobar, aí ó, a árvore, que bonito né, a estrada, capim, capinheira, aí nós vamos até ali na frente ali, próxima com a fazenda ali, e é isso aqui galera, chegamos aqui no finalzinho aqui ó, do lugar, aí ó, é uma fazenda, tem que ter a porteira fechada, aí ó, lugarzinho bacana aí ó, show de bola né, e é isso aí ó, a visão panoranga, e vamos pegar a estrada né Zé Antônio, e vamos embora galera, e aqui nós seguindo a estrada hein, um forte abraço, fui,